Vem aí o rock meu, diretamente do bairro da Embarroquinha no Pei Lourinho, é hora do rock no domingo! Rock e sua dona! Oi, rock! Oi, rock! Por essa mesa eu ponho roupa nova, os óculos escuros, até Maria, desço do muro Ela sabe que vai ser feliz, negra, óculos escuros Na parede, na parede, na parede do meu sonho Ela sentou alegria, arrumou tudo em mim, aqui em mim, o café com pão é bom A brasileira, a brasileira é brasileira Lichmania, a loucinha, tudo é tão bom Lichmania, a alegria, tudo é tempo Lichmania, a alegria, a alegria, a alegria, tudo é tão bom Lichmania, a alegria, tudo é tempo Agora eu vou até lá, por essa mesa eu ponho roupa nova, os óculos escuros, até Maria, desço do muro Ela sabe que vai ser feliz, negra, óculos escuros Na parede, na parede, na parede do meu sonho Ela sentou alegria, arrumou tudo em mim, aqui em mim, o café com pão é bom A brasileira, a brasileira, a brasileira, o Lichmania Ao longe, o cantão do rock E a galera do bando de teatrônado A Renatinho se enturbando É nesta sexta-feira, galera Lichmania, a alegria, a alegria, tudo é tempo A balança O tempo é tudo, o tempo é tudo, o tempo é nada O tempo é tudo, o tempo é tudo, o tempo é tudo O tempo é nada, tudo é tempo, o tempo é tudo O tempo é tudo, o tempo é nada O tempo é tudo, o tempo é tudo E aí